Fala galera, tudo certo? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Motoaventura RS. Hoje eu vim dar uma olhada aqui na moto no carro, porque deixei minha moto sem capa, e o carro também fica sem capa, e a gente teve uma chuva de granizo essa noite. Tivemos uma chuva de granizo, eu moro em Canoas, que é uma cidade vizinha de Porto Alegre. Alguns carros ficaram marcados, e eu vim dar uma olhada para ver se a minha moto ou carro não tiveram nenhuma avaria. O que me preocupava mais na moto, é a questão do painel, que fica exposto e é de plástico. Então, pegou uma pedra aqui, a chance de quebrar é bem grande. E na moto tudo é muito exposto, né? Mas como a gente pode ver aí, não tive nenhum problema na moto. Mesmo sem a capa, eu não tive nenhum problema, ainda bem. O carro, não vai dar para ver aqui, mas eu tive algumas marcas no carro, mesmo que quase imperceptíveis, mas teve alguma coisa. E outra coisa que eu queria mostrar aí, esses dias eu postei o vídeo do off-road, né? E olha aqui o resultado da minha brincadeira. Essa, esse pequeno avaria aqui no aro da moto. E agora eu vou ter que ver para consertar, né? O aro já está meio enferrujado. Isso aqui, na verdade, é um resquício do processo de remoção da ferrugem que eu fiz, e não terminei, e ele ficou assim. Ele, na verdade, não está tão enferrujado. É como eu passei o produto. O produto, ele dá uma marcada. Ele marca bastante, né? E a base eu acho que é ácido. E aí ele ficou assim. Mas depois eu passo aqui, eu consigo tirar e remover quase tudo. Agora aqui, ó, eu vou ter que mandar na oficina, e esse cara tem uma máquina lá, e eles conseguem deixar isso aqui bem alinhadinho. E imagina, então, se isso aqui fosse uma roda de liga, né? Teria provavelmente quebrado a roda aí, pneu murchado, teria ficado meio empenhado no meio da trilha, no meio do passeio, né? Essa é a vantagem da roda com câmera e com aro, com raios, né? Ela tem uma maior... Ela aguenta um pouco melhor o impacto. E em casos como esse aqui, que talvez na roda de liga fosse murchar o pneu, na roda raiada isso não acontece. Tem conserto. Talvez eu mande pintar a roda da moto. Não é algo que vai fazer eu ter um prejuízo tão grande. Se fosse uma roda de liga, talvez eu tivesse que mandar... mandar soldar e tal. Mas é isso aí. Essa varia aqui ficou bem bacana. E o granizo não afetou em nada a moto. Então é isso, galera. Um pouco do pós-chuva de granizo, e também a minha marquinha do off-road. Valeu!